As estações mudaram Se alguém que seja rico quiser o meu sorriso Não vendo pois você comprou Se eu plantar chorando irei colher sorrindo Pois está junto de mim Se eu plantar chorando irei colher sorrindo Pois está junto de mim Teu amor não vai ter fim As estações mudaram Algo elas levaram Mas teu amor sei que ficou Se alguém que seja rico quiser o meu sorriso Não vendo pois você comprou Se eu plantar chorando irei colher sorrindo Pois está junto de mim Se eu plantar chorando irei colher sorrindo Pois está junto de mim Se eu plantar chorando irei colher sorrindo Pois está junto de mim Se eu plantar chorando irei colher sorrindo Se eu plantar chorando irei colher sorrindo Pois está junto de mim Se eu plantar chorando Se eu plantar chorando Se eu plantar chorando A CIDADE NO BRASIL